Major Hill foi anunciado, então em novembro teremos, pela primeira vez na história, um Major acontecendo no Brasil. É bom lembrar que esse Major já era pra ter acontecido em 2020, se eu não tô enganado, em maio de 2020, maio ou março, não me lembro bem agora, enfim. Esse Major no Brasil já tinha sido anunciado, inclusive a mesma ESL, né, iria organizar, porém, por conta do Covid, né, por conta do coronavírus, ele foi cancelado em 2020, não tivemos nenhum Major, nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo, então, pra mim, pelo menos, esse Major não é uma novidade. Embora seja o primeiro Major em território nacional, não é o primeiro grande torneio de CSGO, em um momento dos melhores times do mundo, que já aconteceram. Major Hill 2022 será o quinto torneio internacional de CSGO a acontecer no Brasil, já houveram outros quatro, eu vou contar a história de cada um para vocês. O que aconteceu? Quais times brasileiros participaram? Quem foi o campeão? Como foi a organização do torneio? Alguns spoilers. Teve highlight do Fallen, um lindo highlight, inclusive. FMX quebrando o computador pra ir pro torneio, entendeu? Você vai entender durante o vídeo. E uma vergonha, né, pra uma das organizadoras. Latéia e jogadores utilizando essa cadeira de plástico, cara, exatamente, em torneio internacional. Bizarro. Mas aconteceu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337, ó. Hoje é a história dos quatro torneios internacionais de CSGO que aconteceram no Brasil. Vou pedir duas coisas pra vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho, conteúdo diário do CSGO aqui. Eu tenho um sonho de bater um milhão de inscritos, então a sua inscrição faz toda a diferença pra mim. O sininho pra sempre te avisarem quando eu postar um vídeo. E é isso. Vamos pro vídeo. Vale a pena te achar o final, porque ele tá muito legal. Pode conferir. Tá muito louco. Você gosta da faca baioneta M9? Então esse mês, utilize o cupom M9 no CSGO.net, pois o sorteio não será de uma, duas, três, quatro, cinco, não. Sorteio de várias facas M9. Cachorro, mas e o sorteio do mês passado? O sorteio do mês passado das facas Marble Fates e da AWP Desert Hydra será feito no dia 5. Então até lá, quem utilizar o cupom M9 pode também participar do sorteio do mês passado. E já garante também a participação para o sorteio desse mês. CSGO.net, melhor site para abrir caixas. Link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição. E esse é o Pro League Season 4 São Paulo 2016. Esse campeonato foi o primeiro grande campeonato mundial do CSGO, envolvendo os grandes times de CSGO do mundo daquela época. Esse torneio aconteceu em outubro de 2016. Nesse mesmo ano, a SK, que antes era Luminosa, tinha ganho já os dois majors. Ou seja, o Brasil era muito favorito. A SK Gaming na época era o melhor time do mundo com o maior jogador do mundo, que era o Coldzera. Fallen, Fair, FNX, Taco e o Coldz, como eu já disse, vieram para o Brasil jogar esse torneio. Que para alguns já era praticamente ganho pela equipe da SK. O time realmente estava muito bom na época, muito hypadaço. Aconteceu em São Paulo. Esse mesmo torneio também tinha o time da Immortals. Que na época, a line da Immortals era composta por Henrique Lucas, né? Eugênios. Zeus era jogador e não coach. Ele tinha deixado já de ser coach pela SK e foi jogar pela Immortals como player. Bolts e o Phelps. E mesmo depois, viria a jogar pela SK no lugar de FNX. Enfim. A Immortals foi eliminada logo no começo do torneio. Começou perdendo dois jogos. Depois conseguiu ganhar contra a Malsports. Porém, perdeu para a Liquid. E o que sobrou de memória boa da Immortals nesse torneio foi esse 5K do Lucas. Não atrapalhar. Maldição. Então de volta. Rapidamente, os jogadores da equipe da Immortals são dois rushando. Será que eles vão subir ali no elevador? Vão pegar. Ih, rapaz. Nossa senhora. Já pega o primeiro jogador na sequência. Fica ali chamando a atenção. O Lucas já pega. Mete o louco. Já sai pulando. Pula para cima de todo mundo. Faz três eliminações ali. Jogando muito bem agora. O jogador de Uberlândia para o mundo. Pega o quarto. Sensacional. A SK estava muito bem. Foi para a semifinal contra a NiP, que na época era um dos maiores times do mundo. Ganhou. E essa foi a reação da torcida quando a SK se classificou para a final. Aí eles foram para a final, né? Porque eles estavam vestidos de amarelo, tá ligado? A SK personalizou o uniforme. Mano, muito zica, tá ligado? O clima é sensacional. Você deve lembrar dessa final, desse round do Fallen. Pois é. De repente, Fallen aparece ali naquela varanda. Consegue levar pelo menos dois jogadores. Vamos ver o que apronta. O Fer já pega o primeiro. Na verdade, Fallen. Chama a atenção, Fallen. Pode aí, o Fer, agora fazer aquelas jogadas de tirar o fôlego. Muito smoke para passagem. Os jogadores americanos abusam dessa smoke para passar. O Fer vai para cima dele. A C4 está plantada. No entanto, ele consegue pegar agora uma arma. O Steel e vai ali trocando tiro. O Taku já é o primeiro jogador a cair. O Noffin aparece na rampa. Ele vai tentar atropelar no meio da smoke. Vai partir agora. Os jogadores brasileiros não têm LD Fuse. Agora o Sky Dunnel consegue levar o Fênix. O Fallen leva nas costas o Steel. O problema é o tempo. Brincou ali com o boneco. O Noffin conseguiu eliminar o Codizera. Sobrando o Salfalem contra dois jogadores. Acho que é mais legal o guarda dessa W. No bolso. Põe no bolso ali o Sky Dunnel. Ele vai agora na língua para tentar acertar aqueles tiros mentirosos que só ele acontece. O meu Deus do céu. Vai chover. Roy, a unha vai dar. Mas, infelizmente, a SK perdeu, mano. Perdeu na final. Jogando no Brasil. Foi triste, mano. Foi triste. Dois mapas a um para a Cloud9. Mas, enfim. Out of them, and that's the smart call. All things considered. Taco catches off. Nothing good. Isolation smokes this time out toward Long. As opposed to on the corner. But it's Skadoodle with one shot. Lines up. Misses two. Fallen respawns. But now Shroud pops back into the mix. Coming out. Caught by FNX. And it's now a three versus two. Automatics backing away already. Now, whether or not that's to save, I doubt. Because it's still a chance. Stewie. Exactly that. Bomb down from Catwalk. 50 seconds. They have to go for this. Automatics flanking around. He wants to go all the way to Long in this, which could catch them off. They've got to drop through. Now, the one thing about dropping through is they could push to P as a result. But they want to contest Stewie, who gets one. It's Cold Zero. Bomb down. Automatic in a one versus one. And he's got no idea where Automatic is. He's rotated all the way to Long. And Cold might get caught. He's looking down toward the door. He's in the open. It's Automatic to give Cloud 9 season four. And that duo of Stewie, or rather Stewie and Automatic, together on Cloud... Quase dois anos se passam e temos a ESL One Belo Horizonte 2018. Esse campeonato foi insano. Eu lembro que eu já fazia parte, né, desse cenário do CSGO, então acompanhei. A SK já estava classificada. Eles ainda não eram o melhor time do mundo. Eles, né, tinham um time muito bom. Na época, a line-up era. Já tinha mudado bastante. Fallen, Fair, Coldzera, Boats e Stewie 2K. O americano tinha acabado de chegar, né, no time da SK. Eles jogaram com a tag da SK, porém, eles já estavam assinados com a Immortals, né? Eles viriam depois a se tornar a MIBR, porque a Immortals comprou a tag da MIBR. Já tinham contratado eles, né? Tanto que o Stewie jogou com a roupa da Immortals, tá ligado? Foi meio bizarro. E nesse campeonato, também tínhamos a equipe da... Não tem como. Vou explicar essa história, tá? FNX, Bit... Não, Bit da Nava. Bit que... Agora tá o nome BR. KMG, Phelps e Shellu, a Pocah. Era o coach. Eles não tinham uma org, então eles jogaram com a tag da... Não tem como, né? Que é a marca de roupas do FNX, pra quem não tá ligado. E o mais legal dessa equipe, na minha opinião, foi a classificação pro torneio. Porque eles jogaram um classificatório, chegaram na final contra a FURIA na época. Eles ganharam, tá ligado? Só que no último round, foi lá no overpass, tipo, o FNX quebrou o PC. Quebrou o PC, caiu do servidor, tá ligado? Tipo, mano, vou mostrar pra vocês. Eles vão estar no cimento. Batei cimento. Boa. Batei mais cimento. Cime é meu. Batei cimento. Batei cimento. Baguei cimento. Peguei cimento. Peguei cimento. Nice. Mostra isso aí. Cuidado, cuidado. Batei cimento. Batei em cima. Batei aqui embaixo. Nice. É nosso, caralho. Caralho. Não, tem um fio. Batei cimento. Fudeu. O PC travou, já era. Se não tiver no prédio, mudou, tô bem embaixo, No torneio, o time como não venceu nenhuma partida, tá ligado? Inclusive, perdeu de virada pra Bigue. Começou ganhando, e depois perdeu os outros dois mapas. Ahn... É, aconteceu. A SK Gaming perdeu na semifinal pra mouse esportes. E na final o FaZe Clan vence um MD5 de 5 mapas, a FaZe Clan foi lá, ganhou a grande campeã. Could this be the round that closes it down? Rob's trying to get ready, sees them, gets one but only one, Krohman gets it back with CZs, it's not uncommon that we see pistols succeed in winning important rounds, and Niko with an absolute amazing shot from a deagle, takes down nothing, the bomb is planted, they're in the B site, they've got an M4. Krohman's at the window, he spots Sunny, who just barely gets away. There was a gun there, I think Sunny threw his further back so that they couldn't jump up to catch the other one, so that they wouldn't have two weapons to work with. Watch the flank, Sticko has gone all the way around toward the tunnel, Sunny wants in immediately, smoke down, he'll push through, spots one on the site, some information to work with, but no kills and no time. They're running very low on this. Kits for two, make it just one, Sunny goes down, it's just three to five, but Sticko, there's the timing on the flank! He's gotta pinch it in, they've gotta get their Krohman, he's out of ammo! They know it until they get on the defuse! He's just barely done it as the oh my god, it's so close! Feeze, get away with it! Oh my god, no bullets and somehow they get away! That's it! Blast Pro Series, São Paulo 2019 Blast Pro Series, São Paulo 2019 Outro torneio em São Paulo, torneio da Blast, uma equipe brasileira participando, equipe da NBR, que na época já tinha voltado a ser totalmente brasileira, Coldzeira, Fallen, Fer, Taco e Phelps, Zeus de Colt, era o único time brasileiro do torneio, mas foi eliminada na fase de grupos, não vencendo absolutamente nenhuma partida. Again, aggressive push through the smoke as well. You don't lose these rounds, oh no! This is an NIP signature, pistols in the kill feed! Deagle, Perez, it doesn't matter! He's rocking it akimbo, and speaking of, it was now just two! Versus one, Drakkon. It swings so quickly! Actually, this looks like it should be the 14th, but Drakkon's got other plans, that's an AK and a frag! That was the bomb too, oh no, not like this! It's two for Fallen so far. This Fallen has still a healthy amount of HP on his side. No need, no utility. Yes, I expect Drakkon to be in here. Let's pick up the bomb, pick up the need as well. Does he actually go up? This is crazy. This is madness, Drakkon. He's not gonna be expecting this catch, it's a glimpse of his tail. Fallen can't make his mind up, but no, that's it! It's a disastrous... Astralis, at the time, dominated everything, was the champion. This one position behind the sandbags could catch them off guard. Yes. Almost. Stalige nearly doubling down on Dupree. You got that last bit of utility chucked up in Dover. Dupree looks to lock down the defense. Zipex spraying the Falmus, catches two bodies. It is just Naf. Naf and Naf alone, and down he goes. There you have it folks! Astrolis, 16-2. An overpass victory in the most convinced... And then we got into the frustration. The trouble not for Brazil. The trouble was for the tournament team. Let's talk about DreamHack Hill 2019. Here, several Brazilian teams. FURIA, SHAKs, INTZ, REDEMPTION, and W7M. The fight was between FURIA and VANGER, at that time in Kazakhstan. The FURIA, with Cacerato, Yuri, Archi, Vime, and AbleJ. The first map of the Ziggy, Traxs, 16-2. Segundo mapa, Inferno Perdeu por 16x8 Terceiro mapa, Fren Mapa disputadíssimo Chegou ali a ficar 14x14 A Furi chegou a ficar na frente no placar 15x15, a partida vai pro overtime E mais um time brasileiro perdendo uma final Mas o problema maior desse torneio Não foi a Furi ter perdido Não, não acontece Só perde quem tá lá jogando O problema foi a organização Mas de verdade, foi terrível O público teve que sentar em cadeira de plástico Mas até aí, ok Só que jogadores profissionais também tiveram que jogar Tem uma imagem do time da Sharks Do lado da RK Jogando em duas cadeiras de plástico E o resto do time jogando em cadeiras comuns De escritório Ok, ah, é o CS Raiz Beleza, mas pro nível do evento Tiveram que pagar ingresso pra entrar Então, sei lá Não foi legal esse torneio O que não foi legal, né Foram os resultados brasileiros A retrospectiva de times brasileiros Jogando em solo nacional Não é das melhores Mas que o Major Hill seja diferente Vem Imperial, vem Fúria Tem mais qualquer outro time aí que venha se classificar E é isso, guys Espero que vocês tenham gostado Só lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Então se você goste Um conteúdo de qualidade Relacionado ao da CSGO Esse é o canal perfeito pra você Se inscrever aí pra dar aquela força Me segue também no Instagram Arroba Cachorro 1337 Tô prometendo faz tempo já pra vocês Que eu vou começar com um conteúdo exclusivo Não vou vender curso É conteúdo mesmo É vídeo É reuso Então vai ter um conteúdo bacana lá Me segue De verdade vai dar uma força E é isso Tamo junto, valeu Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Guys, Fá Tchau